E aí galera do YouTube, beleza? Aqui que fala é o Tazan, e hoje galera eu estou trazendo para vocês um review da nova atualização da PUBG Mobile da Lightspeed Que eu vou recentemente, então galera antes do vídeo começar, deixa um pouca tela aí, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e deixe seu like Assim você não perderá mais nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal, tá ok? Galera, nessa atualização, veio várias coisas novas, mano, foi adicionado galera, um novo gráfico Ultra e também foi feito a correção de bugs E também galera, foi adicionado esse negócio aqui galera Onde você vem aqui ó, e coleta isso aqui, isso aqui já tem colocado já esse negócio aqui Já tem colocado já Aí adicionar isso aqui galera ó, onde quando você sobe de nível, você recebe recompensa por subir de nível Aqui galera, eu vou mostrar para vocês um novo modo que foi adicionado nessa nova atualização Que se chama modo treinamento Aqui galera, é só entrar aqui nessa barra aqui ó, e apertar nesse negocinho aqui do meio Então vamos ser adicionado para o campo de treinamento, tá ok? Então galera, já estamos aqui no campo de treinamento Agora eu vou apresentar para vocês as armas que tem aqui Vou pegar aqui uma X-8 Vou pegar uma munição aqui, deixa eu ver, vou pegar essa munição aqui né Vou prestar dela Vou pegar essa aqui também Vou pegar essa granada aqui né, para mostrar a vocês como é que funciona Vou pegar essa Dragon M aqui galera Deixa eu ver aqui Vamos pegar essa peça aqui dela Aqui galera, tem um coleto aqui para você usar Para você ver como é que é Vou pegar o coleto do level 3 aqui Caraca mano, esse caderno tem que estar tirando viu Vou pegar essa mochila do level 3 aqui Mas eu acho que minha arma aqui já está full já galera Bora treinar aqui, um estilo aqui, para vocês ver como é que funciona Aqui galera 60 metros, 60 metros, 70 metros, ali galera, tem um, caraca tio, o carinha jogou a grande ataque meu, velho, olha lá, tem um, vamos abrir uma distância aqui, mano, é da hora eu atirar com essas armas, caraca tio, errei, mano, vocês estão raspando, 100 metros, eu vou pegar a tua arma aqui para mostrar a vocês, galera, já joga essa granada aqui no carinha, mano, caraca tio, mano, aqui é o molotov, galera, não é, mano, galera, aqui é tudo infinito, mano, jogar essa granada aqui nesse carinha, velho, carinha, 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 caraca tio, o carinha voou longe, velho, aqui, galera, eu vou testar a tua arma aqui para mostrar a vocês, mano, eu vou pegar essa grosa aqui, agora eu vou pegar a munição dela aqui, né, vou pegar uma milhinha aqui, né, para a nossa grosa, vou pegar tudinha aqui, velho, pegar essa milhinha aqui, ó, e vamos testar no carinha, velho, vou colocar essa milhinha aqui, galera, essa milhinha aqui eu gosto mais, caraca, mano, aqui é para, caraca, mano, o carinha voou longe, velho, aqui, aqui, galera, aqui, esse compa, esse compa aqui de treinamento serve para você treinar sua mira, caraca, mano, o carinha voou longe, velho, aqui, 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 velho, aqui Vou pegar um campeonato e jogar nesse carinha, mano Vou longe, mano Vou longe Então, galera, foi só Se você gostou aí do vídeo, por favor, mano Deixe seu like e até a próxima Falou, fui Tchau